Hoje eu não vim aqui Vim pra brigar Vim pra te ver Tenta me perdoar Eu te ofendi, te fiz sofrer Foi sem querer Tenta me perdoar Esse meu ciúme pouco já fez Estupidez Mais de uma vez Hoje estou aqui pra me ver de mim Tenta sorrir Tenta me perdoar Ficar longe do seu beijo Não dá, não dá Ficar sem o seu abraço Não aguento Porque o seu jeito doce de amar É um brilhante que eu guardei aqui dentro Ficar longe do seu beijo Não dá, não dá Ficar sem o seu abraço Não aguento Porque o seu jeito doce de amar Amar É um brilhante que eu guardei aqui dentro Esse meu ciúme pouco já fez Já fez Estupidez Estupidez Mais de uma vez Hoje estou aqui pra me ver de mim Tenta sorrir Tenta sorrir Tenta me perdoar Tenta sorrir Ficar longe do seu beijo Tenta sorrir 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 Amém